Família, é o Niu que tá na voz, mais um papo de visão, medley pesado Do meu parceiro autêntico C.A. Se você gostou, compartilha, certo? E vem minhas músicas no YouTube aí família, MC Niu e a nós Vai segurando aí ó Ó Moleque de periferia, escolhido pra ser mais um cria E somente vale o sonho, mas o sistema brecou Não deixou, não deixou, nossa casa comida não tinha Geladeira era normal, vazia E seu pai ser um tostão, sua mãe nas orações pedia um milagre no dia Ele cansou e foi pro correr, menor conduto e já era chefão do morro Não era isso que a sua mãe queria, no coração não havia alegria Mas ele deu tudo que o dia tinha imaginado Veio o pai e a mãe, os dois aposentados Mas também sabia que tava sendo invejado Deixou um milhão no quintal enterrado E uma carta envelope fechado Dizendo mãe, tudo que eu fiz foi pensando na gente Não sei o meu fim, só quero que entende Escolhi o errado só pra te ajudar Não é o certo, mas dá pra sonhar Tudo que eu queria eu pude comprar A sua casinha ninguém vai tirar Eu mereço isso, então eu vou pagar Não quero te ver chorar Se você gostou, compartilha E tamo junto família Mais um papo do MC News Tudo jeito e tal Revelação